Música Bem-vindas e bem-vindos ao Entrevista Especial Futura 25 anos. Eu sou o Tony Bellotto e estou aqui com você para relembrar momentos marcantes dessa história. A gente sabe o compromisso que o Canal Futura tem com experiências inovadoras de educação. E eu trago hoje para conversar comigo a Ana Penido, que participa do projeto Destino Educação e que tem muito a dizer para a gente sobre essas experiências, essas escolas pelo mundo que nos ensinam a educar melhor. Oi Ana, é um prazer ter você aqui. É um prazer imenso estar aqui celebrando os 25 anos do Futura com vocês. Puxa, é demais. É incrível a gente pensar que já se passaram 25 anos. Eu me lembro como se fosse ontem a inauguração do Futura. E é legal que o Canal mantém esse compromisso com a inovação, sempre apontando para frente. E eu acho que esse é dos projetos mais interessantes do Futura, no sentido da gente conhecer novas experiências, experiências transformadoras de educação. Queria que você contasse um pouco desse projeto Destino Educação. Tá bom. Eu vou só dar um passinho para trás para contar que eu tinha mais ou menos essa idade quando eu sentei na primeira reunião de conselho que estava criando o Canal Futura. Então, além do Destino Educação, acho que eu estive no destino aí, na trajetória do Futura, acho que ao longo de toda a sua existência, que realmente, talvez, o projeto mais significativo do qual eu participei foi o Destino Educação. Foi maravilhoso a gente poder pesquisar o que havia de mais inovador na educação de países mais diversos. A gente tinha experiências desde em escola rural em Machu Picchu até escolas super inovadoras que lidam com tecnologia nos Estados Unidos e escolas na Finlândia, escolas na Argentina, escolas no Brasil que também estavam inovando em vários aspectos, currículo, formação de professor, metodologias, uso de tecnologia, participação e protagonismo dos estudantes. Olha, foi um festival aí, realmente, se a gente pudesse fazer uma viagem daquelas inesquecíveis, não teria sido diferente dessa viagem que a gente fez com o Destino Educação. É legal você dizer que você tinha mais ou menos essa idade, 25 anos, já quando começou a participar da própria criação do Canal Futura. Então, Ana, eu fico muito curioso de saber, porque você é jornalista por formação, e como é que você chegou nesse interesse por educação inovadora? Como é que do jornalismo você chegou na educação? Eu sempre digo que sou jornalista por formação, educadora por vocação e idealista por compulsão. Acho que já nasci com essa vontade de mudar o mundo. E eu escolhi fazer comunicação, estudar, me graduar em comunicação, porque eu queria dar visibilidade aos invisíveis, às causas, às pessoas que ficam à margem da nossa sociedade. Mas, logo, eu comecei a me envolver com oficinas de mídia para jovens. Essa questão de educar, empoderar, tornar a garotada protagonista da sua vida, de mudanças na sua comunidade, através do uso de mídia, de tecnologia. E eu trabalhava justamente com isso, já numa fundação lá de Salvador, que foi uma das primeiras parceiras do Canal Futura, que acreditou, porque a gente acreditava nesse poder da comunicação para educar e para transformar. Então, a minha vida toda foi isso. Foi oficinas de mídia, foi projetos em que a gente levava tecnologia e comunicação para mudar as escolas, a educação formal também. E aí, eu sempre quis trabalhar com a educação, mas eu achava que essa educação que a gente tinha, ela era muito convencional, ela já não servia para mim, na minha época de estudante, como a gente imagine, para quem já nasce no século XXI. Então, eu sempre quis ser uma hacker da educação, sempre quis buscar outras possibilidades mais disruptivas, até chegar nessa... Eu acho que o destino à educação foi um pouco uma culminância, assim, de todas as pesquisas que eu já vinha fazendo, sobre como a gente podia transformar a educação para que ela tivesse mais relevância, tanto para os estudantes, mais sentido, significado para eles, como também para a sociedade, uma educação que realmente forma pessoas capazes de navegar na contemporaneidade, de propor soluções para os desafios da atualidade. Então, o destino à educação foi, assim, uma super oportunidade, acho que, de sintetizar muitas das coisas que eu já vinha buscando até ali. Eu fico muito curioso na experiência para fazer esse projeto. que escolas peculiares, que coisas especiais que você descobriu nessa pesquisa, do que se faz por aí? Uma das coisas muito importantes é o currículo, sabe, Tônia? O que a gente vai ensinar? O que a gente quer que essas novas gerações aprendam, apreendam? Que seres humanos a gente quer que eles se transformem? E metodologias incríveis, assim, como a gente precisa desconstruir essa ideia de só ter uma forma de ensinar e uma forma de aprender, que foi inventada nos primórdios da educação como a gente conhece hoje. É possível, sim, usar arte, usar a comunidade, projetos, metodologias muito mais ativas, interativas, tecnologias sofisticadas, mas também para, de fato, a gente desenvolver competências que hoje são super demandadas pelo mundo. Tem uma outra coisa interessante que é o próprio ambiente da escola. Para que seja uma escola que tenha um currículo mais arrojado e metodologias mais interativas, você precisa de um ambiente da escola que seja mais acolhedor, mais criativo, mais provocador. Então, não dá mesmo para ser carteira enfileirada, salinhas compartimentalizadas, né? A gente precisa revolucionar um pouco essa concepção até da arquitetura da escola. Então, é interessante que você me falando isso, o que eu me pergunto é, primeiro, como é que fica a escola brasileira dentro desse contexto internacional? E de que maneira toda essa experiência que você e as pessoas como você adquirem nessa pesquisa, como é que a gente pode aplicar isso praticamente ao ensino brasileiro? Isso é uma coisa relativamente fácil de mudar, de fazer? Olha, nenhuma mudança é fácil, principalmente quando ela envolve mudança cultural, de mentalidade, né? Porque imagina, a gente trabalhou a vida inteira com uma concepção de escola. E agora a gente diz, mas gente, vamos questionar isso, vamos propor alguma coisa para colocar no lugar? É óbvio que todo mundo fica um pouco desconcertado, né? Você foi para uma escola daquele jeito, você foi formado para ser professor numa escola daquele jeito, como é que agora se reinventa? Então, isso sempre vai passar por um desafio pessoal, e, obviamente, das condições que se oferecem ali nas redes, principalmente as redes públicas de educação, para que isso possa virar realidade, né? Mas eu diria, assim, que tem uma chavinha que já virou, porque a gente ainda vai para a maioria das escolas, tem aquela lousa, tem as carteiras, etc., mas tem uma coisa que já não é nada igual ao que era antes, que são os estudantes. Eles já nasceram conectados. Transformados. Eles têm outro tipo de visão de escola, outra cultura, outro comportamento, gostam de outras coisas. E eu sempre digo que a melhor forma de começar a mudança é escutando os próprios alunos. O que funciona, o que não funciona mais nessa escola, o que não funciona para você. Então, a gente precisa começar a partir deles. E a outra coisa é acreditar que, sim, é possível, porque a gente tem uma visão meio derrotista, principalmente na educação pública brasileira, né? A gente acha, não, esses estudantes, se a gente oferecer uma escola em que, pelo menos, eles não estejam na rua, já está bom. Como assim? Essas pessoas são potentes. Claro. São as condições que não permitem que a potência delas se manifeste. Assim como os professores também. Eles são, muitas vezes, ali, massacrados naquela rotina, mas eles têm uma potência também para criar coisas diferentes, propor coisas diferentes. Então, a gente tem que acreditar mais. E o Brasil tem essa vantagem, né? A gente é muito bom de criar, de se virar, de inventar possibilidades no meio das piores impossibilidades, dos maiores obstáculos, né? Se a gente consegue se virar na vida, a gente consegue também pensar em novas possibilidades para a educação. É, mas me encanta você dizer isso, da gente precisar ouvir mais os estudantes, né? Que aquela escola, aquele modelo de escola que a gente frequentou quando criança, era o professor sempre a autoridade máxima, o detentor do conhecimento, da autoridade, em todos os sentidos, né? E isso é um paradigma interessante. Quando você diz que a chave principal já foi mudada, que é a própria percepção da importância do aluno, né? Você já está botando todo o sistema em transformação, né? Muito legal isso. E eu gostaria de saber, como é que as políticas públicas se conectam com isso? Assim, existe um esforço, um consenso de que é preciso modernizar a escola brasileira, entrar nessa nova concepção, como você fala? Olha, consenso no Brasil, aliás, no mundo, hoje em dia está difícil, né? Mas existe, sim, um grupo muito forte, principalmente quem está trabalhando com a educação há mais tempo, que vem desde, inclusive, a partir do destino à educação, foi uma virada ali de uma percepção de que a gente precisava realmente repensar a escola. O programa veio nessa levada e, a partir daí, a gente teve reforma dos parâmetros curriculares, né? Uma nova base nacional com um curricular no Brasil, que já pressupõe algumas dessas mudanças, como uma educação mais voltada ao desenvolvimento integral, com a busca de desenvolver competências mais contemporâneas. A gente teve a reforma do ensino médio, que, a despeito de várias polêmicas e do desafio enorme que vai se implementar, mas já traz no seu bojo muitas das coisas que a gente viu nos programas que a gente produziu para o destino à educação. Então, eu vejo já as políticas públicas, de alguma forma, respondendo a todas essas demandas e essas possibilidades. A gente, digamos assim, que estamos num período meio paralisado em relação a avanços de políticas públicas no momento, mas eu diria que a gente fez mudanças muito importantes ao longo das últimas décadas e, sem dúvida nenhuma, o Canal Futura foi um propagador, né? Tanto das necessidades que a gente realmente precisava enfrentar, quanto de soluções possíveis, de caminhos possíveis para essas mudanças acontecerem, tanto na política pública, quanto na sala de aula, no chão da escola. Então, eu quero dizer que eu tenho muito orgulho de ter feito parte dessa história, né? É de se orgulhar mesmo e esse teu entusiasmo, a tua determinação, enche a gente de esperança, assim. Eu te faria uma pergunta agora. Você disse que 25 anos atrás você estava aqui junto ajudando a criar esse grande projeto do Canal Futura. Me diz agora, como é que você se imagina daqui a 25 anos? Como é que você vai estar falando da educação, da educação brasileira? Qual é a tua previsão? Então, daqui a 25 anos, eu gostaria muito que o Brasil fosse uma referência de avanço, tanto em termos de mudanças consistentes para a gente ter uma educação de qualidade que é muito contemporânea, muito conectada com o seu tempo, mas, principalmente, que a gente foi capaz de gerar uma escola que promove equidade. é uma escola que, de fato, ela vai ser aquele ponto de inflexão entre o Brasil desigual que a gente tem hoje e o Brasil mais justo, inclusive, o que a gente quer do futuro. Pô, que legal, Ana. Eu termino aqui a nossa entrevista te agradecendo, te parabenizando e espero que essas suas palavras se realizem. Eu acredito nisso também e fico muito feliz que pessoas como você estejam ajudando a gente a construir esse futuro. Olha, eu que tenho que parabenizar o Canal Futura por todo esse belo trabalho, essa trajetória e esperar que o canal continue ao longo dos próximos 25 anos oportunizando espaços como esse aqui para a gente sonhar e fazer juntos uma educação melhor para cada brasileiro e cada brasileira. Muito obrigado, foi um prazer falar com você. O programa fica disponível no Globoplay. Valeu, até a próxima. E aí E aí E aí E aí